Olha, preso mais um suspeito do assassinato de um comerciante chinês lá em Laranjeiras, na Serra. O criminoso estava escondido numa casa lá na Serra. Ainda falta prender um dos envolvidos, hein? Manda pro ar. Daniel Jó, que tá de 20 anos, é apontado pela Polícia Civil como sendo um dos autores da morte do comerciante chinês, Wimili, de 48 anos, que ocorreu no dia 10 de julho no bairro Laranjeiras, no município da Serra, após um assalto. A vítima tinha deixado o carro estacionado numa rua próxima do comércio e, quando retornou, foi surpreendida pelos criminosos. O comerciante foi baleado e morreu ao dar entrada num hospital da região. Os criminosos fugiram levando pertences da vítima. Algum tempo depois, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender dois homens, que também teriam participado efetivamente do crime. De acordo com a Polícia Civil, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra receberam informações de que esse foragido de 20 anos estaria escondido dentro de uma casa no bairro Jardim, Carapina, na Serra. Então, os investigadores montaram a operação e foram para o bairro. Só que, de alguma forma, esse suspeito, esse indivíduo, percebeu a aproximação da polícia e tentou fugir pulando a janela da casa. Só que o imóvel estava todo cercado. Aí não teve jeito. Ele acabou sendo detido. Do grupo responsável pelo crime, ainda falta ser detido quem arquitetou toda essa trama. Segundo a Polícia Civil, a mente por trás de tudo é Ionan Bonfim Santana, vulgo Binho ou Bino, de 24 anos. Quem souber do paradeiro do suspeito pode passar detalhes para a polícia pelo número 181. Daniel Jocta, detido na Serra, passou por exames no DML de Vitória e já foi levado ao presídio.